Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos hoje com a nossa aula de ciências, 28 do 10, quarta-feira, né? Falando ainda sobre o tratamento de água que a gente viu na semana passada e hoje nós vamos falar sobre o tratamento do esgoto. Vamos saber o que é esgoto, tá bom? Então, peguem o módulo de vocês aí, coloquem na página 194, tá? Vamos relembrar um pouquinho sobre alguns tópicos da semana passada. Saneamento básico é o conjunto de medidas visando a preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade, né? Com o objetivo de prevenir doença e promover a saúde. O saneamento básico se restringe ao abastecimento de água e à disposição de esgoto. Outras atividades de saneamento básico são controle de animais e insetos, saneamento de alimentos, escolas, locais de trabalho e de lazer e habitação, tá bom? Água contaminada, o que que é? É água que contém agentes patogênicos, agentes patogênicos vivos, sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Essa água não é potável, logo não deve ser utilizada, tá bom? Água poluída, água que apresenta alterações físicas como cheiro ou sabor. Normalmente, a alteração física, a alteração física é consequência da contaminação química, geralmente devido à presença de substâncias tóxicas, substâncias que não deveriam estar nessa água. O tratamento da água tem por finalidade de melhorar a qualidade da água de abastecimento ao público, né? Todos gostamos de ter água potável sem nenhuma contaminação, isso é fato. Sem cheiro e bem clara, porém, no seu estado natural, né, a água raramente tem essas características. É o que que precisa? Ela precisa, né, ser levada para uma estação de tratamento de água. Nessa estação, elas vão passar por várias etapas que vocês viram na semana passada pra poder chegar até a nossa casa, tá bom? Gente, eu queria que vocês colocassem no livro de vocês, voltassem um pouquinho as páginas e observassem esse cartum aí, né? Tá na página 184. Esse cartum, o que que ele tá retratando aí, gente? Ele tá retratando um ambiente poluído, onde muitas pessoas parecem se divertir, exceto uma criança que se recorda de ter ficado doente por causa dessa poluição, né? A criança tá até assim, apreensiva, né? Aqui, ó, essa criança aqui tá lembrando que por conta dele ter banhado aqui nessas águas, né, ele adoeceu, tá bom? Então, o mar está poluído com diversos resíduos e provavelmente está recebendo esgoto não tratado aqui, ó, né? O que acontece na maioria das capitais, dos estados, dos países, tá bom? Não é coisa só do Brasil, não. O que que tá causando essa poluição aqui, gente? Aí você vê, né, está sendo causada porque o esgoto, que era pra ser tratado, está sendo despejado diretamente nessa água do mar, coisa que não era pra acontecer, tá bom? Essa água aí, gente, ela é adequada ao banho? Claro que não, né? Quem que vai banhar numa água suja dessa? Com certeza, a pessoa que banhar, assim como essa criança aí, vai adoecer. Isso é fato, tá bom? Agora vamos ver o que é o esgoto. Ele é constituído de, às vezes a gente fala, né, que tem esgoto, que o esgoto tá com mau cheiro, que o esgoto, ou às vezes o esgoto tá até limpo, né? Mas mesmo ele estando limpo, ele tem a presença de algumas substâncias, né, que deixam ele poluído. O esgoto é constituído por excretas humanas, fezes e urinas, e água procedente do uso doméstico, comercial e industrial. Então, o esgoto nada mais é do que aquela água que a gente usa pra banhar, pra lavar louça, lavar roupa, vai tudo pro esgoto, tá bom? O esgoto é formado pela água utilizada nas atividades diárias, como lavar a louça, tomar banho, dar descartas. Além da água ser fita, o esgoto contém dejetos e, se não receber o tratamento adequado, contamina o meio ambiente e prejudica a saúde pública. Sistema de esgotamento sanitário. O que é isso? É um conjunto de obras e instalações destinadas a realizar, coleta, transporte e afastamento, disposição final das águas residuárias da comunidade, de uma forma adequada, do ponto de vista sanitário. Ou seja, o sistema de esgotamento, ele vai dar um destino correto pra essas águas que são usadas nas residências, né? Benefícios. O esgotamento sanitário traz muitos benefícios para todos. Como, por exemplo, melhoria nas condições sanitárias locais, conservação dos recursos naturais, eliminação de focos de poluição e contaminação, eliminação de problemas estéticos desagradáveis, melhoria do potencial produtivo do ser humano, tá bom? Tudo isso aí são benefícios, são coisas boas que o tratamento do esgoto traz pra gente. Mais benefícios. Finalmente, com o sistema de esgoto sanitário, também diminui os custos do tratamento de água para abastecimento, que seria ocasionado pela poluição dos mananciais, lá onde a água é, digamos, a nascente, né? Sistema de esgotamento sanitário. As principais partes, componentes do sistema de esgotamento sanitário são ligações domiciliares, estações elevatórias, rede de transporte de esgoto, estação de tratamento de esgoto. E aqui é parte, essa imagem aqui é parte de uma estação de tratamento de água. Etapa de tratamento, como é que acontece? Pode-se, então, separar o tratamento de esgoto domiciliar em quatro níveis básicos. Nível preliminar, tratamento primário e tratamento secundário, que tem quase a mesma função e tratamento terciário, ou pós-tratamento. Cada um deles tem o objetivo de remover os sólidos suspensos, lixo, areia, remover os sólidos dissolvidos, a matéria orgânica e os nutrientes e organismos patogênicos, que são aqueles causadores de doenças. Pode-se, então, separar o tratamento de esgoto das casas com quatro níveis básicos, né? Um, tratamento preliminar, tratamento primário e tratamento secundário, que tem quase a mesma função, e tratamento terciário, ou pós-tratamento. Cada um deles tem, respectivamente, o objetivo de remover os sólidos suspensos, lixo, areia, remover os sólidos dissolvidos, a matéria orgânica e os nutrientes e organismos patogênicos. No nível preliminar, o que acontece? São utilizadas grades, peneiras ou caixas de areia para reter os resíduos maiores e impedir que haja danos às próximas unidades de tratamento, ou até mesmo para facilitar o transporte do efluente. No tratamento primário, são sedimentados, na decantação, né? Que a gente viu lá, já estudou isso aqui, os sólidos em suspensão que vão se acumulando no fundo do decantador, formando o lodo primário, que depois é retirado para dar continuidade ao processo. Em seguida, no tratamento secundário, os micro-organismos irão se alimentar da matéria orgânica, convertendo-a em gás carbônico e água. E no terceiro e último processo, também chamado de fase de pós-tratamento, são removidos os poluentes específicos, como os micronutrientes nitrogênio, fósforo e patogênicos, bactérias e fungos. Isso quando se deseja que o efluente tenha qualidade superior. Ou quando o tratamento não atingiu a qualidade desejada. E aí, mostrando como funciona o que foi falado, né? O que eu falei aqui para vocês nos slides anteriores. Acontece dessa maneira aí, tá bom, gente? Como funciona a rede de saneamento básico? Esse desenho aqui, ele é bem interessante, porque ele mostra a ETA, que é a estação de tratamento de água, e mostra a UET, né? Estação de tratamento de esgoto, como é que acontece, ó. Você é só seguir aí esse caminhozinho que está todo o tempo passando, é como se fosse um ciclo, né, gente? Sempre está acontecendo e deveria acontecer em todos os lugares. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao saneamento básico. O coronavírus pode ser transmitido pelo esgoto, vocês sabiam disso? Só 38% do esgoto no Brasil é tratado, gente. 38%, olha só, de 100% é 38%. Em 2003, houve transmissão do SARS via vazamento de esgoto. Esse vírus é da mesma família do vírus da COVID-19, tá bom? Vírus presente nas fezes de pessoa infectada vão para a água. Não se sabe quanto tempo o vírus da COVID-19 sobrevive na água. O que se sabe é que ele sobrevive, tá bom? Por um determinado tempo. 16% dos brasileiros não têm acesso à água tratada, tá bom? Isso é muita gente. Acesso à água interesse, né? Como é que está aqui na nossa capital? Dados do Instituto Trata Brasil. Esse instituto, ele faz pesquisa sobre essa questão do saneamento básico. Quem tem acesso, quem não tem. 76,30% da rede da água, aqui é em 2017, viu? São dois anos aqui, ó, 2017 e 2019. Levantamento feito pelas águas de Teresina. Então, são dois pontos de vista aqui, né? Em 2017, coleta de esgoto 10,24%. Tratamento de esgoto 11,37%. Perda de água 48,12%. Porque essa água que deveria ser tratada, não tem onde ela ser tratada. Então, perde-se, né? Aqui em 2019, 31%, segundo a empresa, né? Coleta e tratamento de esgoto, 50% perda da água. A empresa Água 13, na firma, que os índices de perda eram bem superiores ao número de 48,12% em 2017. Mas qual a relação que tem, gente, entre o saneamento básico e a saúde? Tem muita relação, gente, viu? Ela reflete diretamente nosso sistema de atendimento, nosso sistema de saúde pública. Então, vamos ver o que é saúde pública. É a arte e a ciência de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde e eficiência física e mental mediante o esforço organizado da comunidade. Mas mesmo com esse esforço, se não tiver por parte dos governantes essa atenção voltada pra essa questão do saneamento básico, do tratamento da água e do tratamento de esgoto, e isso é o que vai acontecer e o que acontece, né, no nosso sistema de saúde. Pessoas que nem deveriam estar doentes, estão doentes por conta de quê? Da água que não é tratada, tá bom? E por conta de não ter acesso ao saneamento básico. E aqui algumas doenças que são relacionadas à falta de esgoto. As doenças de veiculação hídrica, né, hídrica é ligada à água através dos esgotos, são causadas principalmente por micro-organismos patogênicos de origem entérica, animal ou humano, destacando a bebíase, escritossomose, ascaridíase e giartíase. Tem a cólera, né, também, tem a febre tifoide, malária, a leptospirose, a hepatite. Gente, todas essas doenças aqui, gente, elas estão diretamente ligadas à falta de esgoto, tratamento no caso, né. Vamos ver, doença relacionada ao saneamento básico. 70% da mortalidade infantil até 5 anos é motivada por doenças que poderiam ser evitadas com uma adequada estrutura de saneamento. Olha só, gente. A diarreia é a doença que corresponde a mais de 50% das doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado. É responsável por 30% da mortalidade infantil até 1 ano de idade. Não chego nem a completar 1 ano de idade e já morre porque não tem acesso ao saneamento básico. Cerca de 600 milhões, cerca de 600 milhões de crianças morrem anualmente por conta de doenças diarreicas causada pela falta de acesso à água de qualidade e esgoto coletado e tratado. Isso aqui é um dado da UNICEF, viu? Aumento de produtividade do trabalhador é de 13,3% quando tem acesso à rede de esgoto. Isso aqui é um dado do Instituto Trata Brasil. A cada dólar investido em saneamento básico, há uma redução de 4 a 5 dólares nos gastos com medicina curativa. Então, se tivesse mais investimento em saneamento básico, a questão dos atendimentos médicos iriam diminuir. Então, iria ser feita essa economia aqui. Para cada real investido em saneamento básico, economizamos 4 reais em saúde pública. Porque é muita coisa, gente. Se for colocar na pontinha do lápis, né? É muito dinheiro que é dispersado, tá bom? Poderia ser feito um tratamento de prevenção, né? Prevenir para não remediar depois, né? Benefício de saneamento básico. Saneamento básico e produtividade. Então, universalização da rede de esgoto é igual a quê? Menos doenças, mais produtividade no aprendizado, né? E mais produtividade no trabalho também. E aqui, gente, é um gráfico, é um esquema, no caso, né? É sobre alguns dados de saneamento básico no Brasil. Então, 16% é a parcela da população sem acesso à água. 45% é a parcela do volume de esgoto tratado por água consumida. 258 mil, número de internações por doenças associadas à falta de saneamento. 47% é a parcela da população sem acesso à coleta de esgoto. 10 bilhões é o valor investido em obras de saneamento básico. 17 milhões, número de afastamento do trabalho por diarreia ou vômito, que é o resultado da falta de saneamento básico adequado na vida do... Isso aqui falando só do Brasil, né? A gente fez um levantamento só para falar do Brasil mesmo. Porque se fosse falar do mundo, aí os números seriam bem piores. As nossas atividades de hoje, gente, aí tá dia 27, mas hoje é 28, viu? Porque a tia errou, se confundiu. Leitura e realização das páginas 194 a 200 no módulo 4, tá bom? Então, leiam os textos, são muito importantes para vocês estarem bem informados, tá bom? Bons estudos para vocês, façam as atividades direitinho e boa aula. Beijo, gente, tchau! Tchau, tchau!